Fala galera do YouTube, beleza? Então galera, eu tô de volta aqui com mais um, uma parte aí do jogo aí do GTA, que é o seguinte galera, bom, primeiro antes de qualquer coisa, eu quero agradecer muito, mas muito mesmo o Ítalo, que deu muita força aí pra mim, deu umas dicas super legais, o Ítalo Silva, tá, deu uma, putz, deu uma força pra mim mesmo, sabe, tipo, deu umas dicas super bacanas aí, que eu acabei colocando algumas coisas no jogo, me ajudou a encontrar 90% dos bugs que eu tava aqui, Ítalo, valeu mesmo velho, obrigado cara, brigadão mesmo de coração, e agora eu vou mostrar pra vocês um pouco aí como é que ficou, não dá pra pôr muito tá galera, mas eu mesmo assim eu vou tentar colocar aqui, só pra vocês, tipo, verem aí mais ou menos o que que eu fiz aqui, o que que eu mudei aqui, eu vou colocar o jogo novo, vou pôr essa nova versão aqui, que agora essa daqui tá mais completa, eu vou colocar lá no, no meu blog de novo, pra vocês verem como é que tá ficando, beleza, se caso a hora que eu colocar o vídeo, talvez já tá até lá, porque ainda tem que editar, o caramba, então demora um pouquinho, beleza, aí eu vou colocar no blog lá pra vocês jogarem lá, pra vocês verem como é que tá ficando, mas, nossa, ficou muito legal, e deu umas coisinhas bobas, que o Ítalo acabou me dando um toque, eu fui ver, era isso mesmo, e acabei resolvendo muita coisa, que ainda tem algumas coisinhas pra, pra resolver, ver, mas é coisinha simples, é bem simples mesmo, não é nada difícil, e logo, logo, já tamo na segunda fase, hein galera, aí a gente vai, depois se tiver pronto, eu vou disponibilizar pra alguns aí, pra poder, pra poder jogar aí no computador de vocês, beleza, bom galera, deixa eu explicar mais ou menos aqui, que eu sei que vai ficar um pouco lento, agora é o seguinte, ó, deixa eu sair daqui, porque aqui vai ser meio ruim de enxergar as missões aqui, porque agora, algumas missões, que na verdade são sete missões, dessas sete missões, se transformou em três, porque eu... tava aparecendo missão toda vez que eu fazia alguma coisa, entendeu, e eu não quero isso, ó, vamos lá, por exemplo, a missão um, seria uma missão mesmo, já tá completa, ali você encontra a arma, a missão dois, que é matar os seis zumbis, também seria uma missão completa, a missão três, no caso aqui, que é pegar o carro da polícia, e esconder o carro da polícia, acabou virando uma missão só, pega o carro, esconde o carro, aí sim vai aparecer como missão completa, aqui do lado esquerdo, a mesma coisa, opa, peraí, deixa eu matar aquele zumbizinho ali, a mesma coisa vai ser do ambulância com os feridos, pra pegar o ferido vai ser uma missão, e só pegar a ambulância vai ser outra missão, e levar o... os feridos pro hospital vai ser outra missão, que no caso tá aqui, ó, é... encontra a ambulância, pegue os seis feridos pela cidade, e leve os feridos pro hospital, essas três aqui vai ser no final uma missão só, pra poder aparecer aqui do lado, quando vocês fizerem pegar o carro da... pegar a ambulância, os feridos, e levar pro hospital, aí sim vai aparecer como missão completa, se não, não vai dar como missão completa, entendeu? E... e agora tá bem legal, galera, porque tá contando certinho, entendeu? Tá contando certo agora, ó lá, já deu a sua missão dois completa, que eu já matei os sete zumbis, e agora deu como missão completa, ferido, não apareceu nenhum, como vocês podem ver, duas missão completa, e naquele troca de fases, deu duas, e antes não, tava dando... tipo, já tava na quarta missão já, sendo que eu só tinha feito duas, porque contava, cada vez que eu encostava no carro da polícia, ele encontava uma, depois ia colocar lá no... no... o carro lá, ele colocava mais uma, e não tava dando certo por causa disso também, e agora eu acho que eu resolvi alguma coisa aqui, graças ao... o meu amigo Ítalo aí, que deu uma força pra mim, e... e era isso, galera, eu não quero, tipo, prolongar muito o vídeo, não, era só pra mostrar pra vocês aí, como é que tá, e logo, essa semana, se Deus quiser, eu já quero tá com essa primeira parte da... a primeira fase pronta, e já começando a segunda, aí com a segunda fase, aí vai ter mais umas novidades legais aí, bom, galera, era isso que eu queria mostrar, espero que vocês tenham gostado aí, e... e assim que tiver novidades aí, eu vou postando pra vocês, Ítalo, mais uma vez, brigadão, meu velho, obrigado mesmo, cara, pela força, pela ajuda que você me deu aí, que ajudou pra caramba, você não tem ideia como me ajudou, isso daí, e... agora só tá faltando mesmo é encontrar o... o... um personagem que eu possa colocar aqui, e não esse daqui, entendeu? Eu preciso colocar um personagem bacana aqui agora, pra poder... ficar mais tranquilo quanto a colocar o jogo online. Beleza, galera? Mais uma vez, obrigado a todos aí, quem gostou, dá um joinha, e... quem não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreve aí, galera, eu tô precisando pra caramba, porque senão o canal vai acabar fechando, porque tá difícil de chegar nos 10 mil aí. Beleza, galera? Até a próxima, fui! Tchau, tchau, tchau!